Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos ouvem e nos assistem pela rádio e TV Assembleia. Ontem eu estive na cidade de Nina Rodrigues, numa participação junto com o governador Flávio Dino, o prefeito Rodrigues da Iara, vários vereadores, o presidente da Câmara, os prefeitos da região. E lá foi entregue uma praça da família, foi entregue o mercado público, que era uma emenda minha, que já há vários anos teve problemas na execução e agora teve seu término com a conclusão da construção do Hospital Público, a reforma do mercado público da cidade de Nina Rodrigues. Um mercado que servirá e muito para a comunidade de Nina Rodrigues, tornando o ambiente mais limpo, mais saudável, um estabelecimento onde tem uma construção mais moderna, já que esse era um mercado, era um dos prédios públicos mais antigos da cidade e agora totalmente reformado. E também inauguramos o restaurante popular na cidade de Nina Rodrigues, um antigo anseio da comunidade, da cidade, de várias comunidades que vem, a população vem da zona rural, atrás dos serviços públicos na sede da cidade e não tinha onde fazer as suas refeições e agora tem na cidade de Nina Rodrigues. O governador Flávio Dino, portanto, com essas inaugurações na cidade de Nina Rodrigues, melhora em muita infraestrutura urbana da cidade. Lá também nós já tivemos emenda de calçamento e várias e outras obras estão sendo feitas na cidade de Nina Rodrigues, que vai melhorar muito e muito a infraestrutura urbana da cidade. Mas uma coisa também me preocupou e a deputada Socorro Aquinha antes me antecedeu, mostrou também o problema da questão das águas, a quantidade de chuva, a quantidade de alagamentos, de enchentes que estão havendo nas cidades do estado do Maranhão. Nina Rodrigues não é diferente, o rio Munim passa na cidade, a cidade fica na confluência do rio Munim com o rio Iguará, os dois estão com a quantidade de água bem acima do normal. para essa época do ano, nós ainda estamos finalizando o mês de março ainda, e já na cidade de Nina Rodrigues já tem um alagamento de algumas casas que são próximas ao rio. Também está debaixo d'água a Praia dos Amores, a praia fica localizada dentro da sede da cidade, e que hoje encontra-se completamente debaixo d'água. Eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias que estão passando por esse momento de dificuldade, lá em Nina Rodrigues já tem famílias desabrigadas, famílias que tiveram que mudar de suas casas por conta dessa enchente dos rios, e também faz essa, nós fazemos esse alerta dessa preocupação das cidades do estado do Maranhão, que estão localizadas à beira de rio, à beira de Igarapés, que nesse período estão com dificuldade por conta das enchentes e da quantidade de chuva no estado do Maranhão. Temos que repensar esse tipo de moradia, temos que repensar o planejamento dessas cidades, como ser feita essas moradias em torno desses rios, e fazer com que preserve-se também as áreas em torno dos rios. As áreas preservadas, elas melhoram e fazem com que evite desmoramento, desmoramento e também se faça uma nova infraestrutura para que não tenhamos, nesse período mesmo que está acontecendo em algumas cidades, como Petrópolis e outras cidades no Brasil. Eu entendo que as cidades do Maranhão melhoraram muito a infraestrutura nos últimos anos, nós temos evitado em muito essa questão das enchentes, mas ainda há muito por se fazer. Essa discussão é uma discussão que tem que passar por esse parlamento, tem que passar pela Câmara Federal, nós temos que encontrar algumas soluções para algumas cidades do estado do Maranhão que tiveram um problema e que podem ter no futuro. Os senhores, era isso que eu tinha e eu quero aqui parabenizar o governador, ao prefeito e a todos da cidade de Nino Rodrigues pela construção e obra e melhoria da infraestrutura da cidade de Nino.